Quando eu recebo pacientes, sejam eles homens ou mulheres, para rejuvenescimento facial, eu sempre procuro observar este paciente de maneira global, pois o rejuvenescimento facial não se limita apenas à tração de pele à pele. Quando nós vamos envelhecendo, existem algumas alterações bem características do envelhecimento facial e essas alterações atuam tanto na pele, quanto na camada muscular, quanto nos ossos, quanto na camada de gordura. A nossa pele vai ficando menos elástica, com mais manchas, com mais rugas finas e rugas grossas. A nossa camada de gordura, por incrível que pareça, ela vai reabsorvendo. Os nossos ossos vão reabsorvendo nesta região e na região da mandíbula também. E os nossos músculos vão ficando também mais plácidos. Então, para tratarmos, para nós rejuvenescermos o rosto de um paciente, nós temos que levar em consideração tudo isso. A nossa cirurgia de lifting facial traciona não apenas a pele, mas nós tracionamos também a camada muscular do paciente, nós reposicionamos a gordura, nós diminuímos a gordura desta região, nós colocamos gordura nesta região aqui, tracionamos e tensionamos os músculos. Tudo isso, um pouquinho, fazemos um pouquinho de tração de pele, um pouquinho de reposicionamento de gordura, um pouquinho de tração de músculo. Com isso, mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho em cada lugar, nós conseguimos resultados naturais e altamente efetivos.